A rotina de treinos começa com uma pequena caminhada até a academia. Disposição que Paulo, de 87, e Arlete, de 84 anos, encontraram depois que começaram a se preocupar mais com a saúde. Tarefas simples que antes eram difíceis para o casal, como subir uma escada, agora eles tiram de letra. As coisas melhoram, né? Com o tempo e com os exercícios que eu tenho feito, que eu tenho ajudado. Aí o senhor já sobe a escada, já querendo dois degraus. Eu não corri. E foi com esse método de exercícios que tudo mudou. Há dois meses, Paulo e Arlete aderiram ao pilates, que ajuda a corrigir a postura, alonga os músculos, estimula o corpo a ter mais flexibilidade. Foi uma mudança e tanto que ajudou a melhorar a qualidade de vida. E o que não falta é disposição para cuidar da saúde. Os dois fazem questão de seguir à risca todas as orientações para que o corpo vença as limitações. Nossos dois mascotinhos aqui, que a gente costuma falar, são muito aplicados, melhoraram bastante desde o início que estão aqui. E a gente procura trabalhar cada vez mais de forma que procura melhorar a funcionalidade da vida deles. Quando se chega a uma certa idade, é difícil manter o mesmo ritmo de vida, quando o corpo já não acompanha na mesma velocidade. O envelhecimento provoca várias mudanças, como uns devido à ação do tempo. Por isso, buscando se manter mais ativo para cuidar da saúde, é que as pessoas da melhor idade estão caindo no gosto dos exercícios de pilates. Melhoria de vida, porque o método do pilates é muito mais fisioterapêutico do que propriamente como exercício. Então, você consegue agregar um pouco dos dois, mas muito mais para trabalhar dores articuladas, esse tipo de situação aqui. Lá embaixo, normalmente, não proporciona tanto. Então, eu tenho uma média de visitação entre dois a três alunos novos todos os dias, nos nossos dois estudos. O pilates não é de muito impacto, o que o torna bem seguro. Uma atividade perfeita para os idosos continuarem se exercitando na melhor idade. Os exercícios feitos aqui têm me ajudado. Tenho dormido bem, alimentação boa, é dobrada. Sente mais disposição. O dia que a gente faz, à noite, a gente dorme melhor. E como o tempo deixou o corpo mais fragilizado, os dois encontraram todo o cuidado que precisam para se exercitar sem nenhum risco. E o tratamento é com muito carinho. O seu Paulo não conseguia fazer o exercício que ele está fazendo agora. Ele não subia a escada da nossa academia, que hoje já está subindo. Alongamento, amplitude de movimento melhorou. Então, a qualidade de vida deles melhorou. E depois de quase uma hora se exercitando, antes de ir para casa, Paulo não esqueceu de um detalhe muito importante para relaxar.